Música Aconteceu em São Leopoldo neste final de semana a Muamba de Carnaval e reuniu mais de 5 mil foliões na avenida Dom João Becker. Eles foram prestigiar as 5 escolas que estiveram mostrando samba sem competição. Quem nos fala a respeito é Evandro dos Santos, o Dinho, presidente da Associação de Entidades Carnavalescas de São Leopoldo. Agradecer mais uma vez esse espaço da RCT, né, Del? Dizer que nós tínhamos um grande objetivo que era apresentear a nossa comunidade, né, já que o nosso município declarou que não teria o carnaval e como não teve, né. O que teve mesmo foi um grande evento para todas as comunidades, para todos os carnavalescos, principalmente os meus presidentes que se empenharam, né, trabalharam nesses últimos 40 dias para fazer um grande show que foi apresentado no último sábado. E saímos desse desfile comunitário muito satisfeito porque o público entendeu, né, teve um entendimento ao recado que estava sendo feito naquele momento. E o show em si ficou por conta de cada presidente de cada entidade, dessas cinco entidades que foram heróis. Tivemos uma estivativa ali de componentes, de 450 a 500 componentes dentro da avenida. Não tivemos um incidente, né, criminalidade zero durante o evento. Isso trouxe para nós, mais uma vez, a garantia e a grandeza do carnaval de São Neopoldo, né, mesmo não sendo reconhecido, né, pelo nosso governo hoje. Mas a gente conseguiu vir, a população interagiu, brincou, dançou. Quando se encerrou, foi todos para as suas casas, né. O que chamou bastante atenção foi famílias, né, com crianças, com idosos ali, interagindo realmente com as escolas de samba. Com ou sem apoio, tem carnaval em São Neopoldo? Tem carnaval em São Neopoldo. Delmaras Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho